O nosso tema de hoje é preparando-se para a melhor idade, ou preparando-se para a maturidade, preparando-se para a velhice. Deus abençoe você. Saudações de paz para todos, um abraço. Nós estamos falando sobre prevenção e eu quero falar sobre algumas coisas hoje em relação à nossa vida e até onde queremos chegar. Muitas pessoas vivem como se tudo acontecesse aqui e agora. Nós estamos vivendo uma vida líquida, uma vida fast food. Os nossos jovens querem acabar todas as energias deles num dia. Poucas pessoas estão pensando no futuro, principalmente o futuro da eternidade. Pensar sobre o futuro envolve algumas coisas importantes. Futuro imediato, amanhã, depois, é o futuro a curto prazo. Futuro a longo prazo, que é formar, casar. Futuro a longo prazo, que é a terceira idade. E futuro a prazos eternos, que é a eternidade. Vamos pensar assim. Então, as pessoas estão vendo, os jovens de hoje, adorados, estão vendo como se o mundo terminasse hoje em meio. A vida deles terminasse hoje. Não o mundo, mas a vida. Vê cada momento de uma forma demasiada, exagerada, exacerbada. E querem ter todos os prazeres do mundo agora. O que é importante na pós-modernidade é o hedonismo. O prazer, o imediatismo, quero tudo aqui e agora. Pais, criaram seus filhos sem disciplina, sem limites. Eles estão querendo todas as coisas ao mesmo tempo. E não vão chegar a lugar algum. Isso é uma coisa gravíssima que estamos vivendo. E é importante que a gente pense em nossa vida a longo prazo. Isso significa chegar à velhice. Pensar em nossa vida a longo prazo é viver com o olhar no futuro. É viver de forma tranquila, de forma maravilhosa, de forma equilibrada. Então, o equilíbrio é a palavra-chave para uma história de vida. Pessoas que chegaram a 90 anos, a 100 anos de idade, eles contam a história a partir do equilíbrio na alimentação. No sono, na vida emocional, nas amizades, na vida relacional com o seu cônjuge. As pessoas que vivem de aventuras, que vivem de uma forma exacerbada, exagerada, na alimentação, na vida, em tudo. Sem dormir, sem cuidar da vida, sem cuidar da saúde, sem cuidar de nada. Na maioria dos casos, são pessoas que acabaram a sua vida muito mais cedo do que outros que puderam viver na mente. Mas a Bíblia dá muitas dicas importantes. Nesse texto que nós queremos lembrar aqui, de Joel, diz assim, Os velhos que ainda sonham, esse é o velho que está vivo. Porque ele conseguiu chegar na terceira idade, na maturidade, o que se chama de melhoridade. Aliás, tem uma pesquisa que diz que as pessoas que mais produzem coisas de forma equilibrada, e de 70 a 80, em segundo lugar. Essa pesquisa inglesa. Então, nós precisamos chegar na velhice com equilíbrio. E para isso, nós temos coisas físicas. Primeiro, cuidar da saúde física. Eu falei, eu tenho um vídeo aí sobre obesidade. Cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar de dormir bem, e dormir pelo menos de sete a nove horas. Ter uma alimentação saudável. Isso na área física, exercícios físicos, caminhadas, hidroginástica, fazer coisas que possam, de alongamento, alongamento, pilates, que é uma coisa própria de alongamento. Coisas assim que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Cuidado com o corpo envolve coisas em relação ao corpo. Alimento saudável, dentro da quantidade certa, exercício físico, sono reparador, Existem problemas afetivos. Família. Seja um bom esposo, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Porque a Bíblia diz que o bom filho prolongará os seus dias na terra. E a promessa, quem ama o seu pai e mãe, honra o pai e mãe, tem mandamento com promessa. Que é prolongar os seus dias na terra. Pense nisso. Tem uma vida respeitosa, amável com a mulher, com o marido, com os filhos, com as pessoas. Então, tem o aspecto afetivo, o aspecto emocional. É cuidar da sua ansiedade, cuidar dos sintomas da depressão, cuidar das causas que podem levar à depressão, que podem levar às funções mentais. Tem um vídeo sobre isso aí. Tem muitos vídeos na internet que falam sobre isso melhor do que os meus. profissionais de saúde mental, altamente experimentados, que trazem a alimentação saudável para a mente, para o cérebro. Quando você está ficando com mais idade, você precisa cuidar mais de sua saúde física e mental. E no médico, chega a 55, perto de 60 anos, vai no geriatra, faça todos os exames. Vai no médico que cuide da sua... Se você tem um problema emocional, vá no psicólogo, trate antes, enquanto é tempo, não adoeça mentalmente. Cuide da sua saúde emocional. Primeiro físico, depois afetiva, do carinho, da afeição, de amigos. Tem bons amigos, tem amigos para conversar, para sorrir, para brincar. Tem um tempo de... E cuidando da sua vida física, ainda voltando atrás, você tem um tempo de lazer, de lazer com a sua família, de passear. Ociosidade produtiva, o ócio produtivo, também importante. E no aspecto emocional, cuidar da sua saúde mental. Envolve alimentação, também exercício físico, envolve o pensamento, os sentimentos. Envolve muitas coisas. Eu vou falar do aspecto espiritual. No mundo emocional, você está bem emocionalmente, equilibrado emocionalmente. Saúde mental é equilíbrio mental. Está equilibrado. Se você tem pressupostos de saúde, tem problemas genéticos ou problemas de ordem hereditárias, se cuide bem cedo, bem jovem, se você é jovem, se cuide logo. Tenha acompanhamento, cuide da sua saúde física e mental. Vem também as questões espirituais. Estar bem com Deus é saudável. Faz você viver mais. Ter uma vida em comunidade, que a igreja é uma grande família. Se você participa das coisas da igreja, ora, participa. Louva a Deus. Sua vida vai se prolongar. Você vai ter um sono reparador. Você vai ter esperança. Outra coisa importante que eu ainda vou fazer é uma sobre memória. Traga memória àquilo que pode te dar esperança. Traga a tua memória àquilo que dá esperança. Conforme Jeremias 4, 21, quer trazer memória ao que pode te dar esperança. Proteja a sua mente, proteja o seu coração, proteja a sua alma, proteja os seus sentimentos, proteja os seus desejos. A alma fala de desejo. Proteja os seus desejos. Se cuide, nós nos cuidar, para não fazermos coisas erradas. Cuide bem das suas finanças. Porque a velhice, se você tem um salário, cuide do seu salário. Compre algum bem. Faça uma pequena poupança. Cuide, se puder, tem um plano de saúde, tenha. Cuide da sua saúde física para o futuro, mas cuide também dos seus bens, de sua casinha, de alguma coisa, você botar numa pequena poupança para algum problema de saúde. Cuide das suas finanças de forma correta. Administre as suas finanças, sendo fiel ao Senhor nas suas finanças. E cuide das suas finanças, porque cuidar das suas finanças também dá uma determinada tranquilidade. Para chegarmos à idade de idosa, nós precisamos ter um grau de segurança, de equilíbrio, de segurança, de paz. Uma vida tribulosa, cheia de crer que o tempo todo vai diminuir a sua saúde mental e prejudicar a sua saúde espiritual e a saúde física também. Porque nós somos um todo, não é? Quando eu acho espírito, acaba quando eu adoro sendo a alma e depois o corpo. Então é preciso que nós vivamos de uma forma equilibrada, com muito amor na família, com muito carinho, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os pais. É preciso que você desenvolva um processo de equilíbrio mental. Supere a ansiedade logo no início dela. Se tem sintoma de depressão, cuide logo. Se tem algum sintoma de outra doença mental, cuide logo. Vá no profissional, se cuide. Cuide da sua vida, da sua saúde. Cuide da sua vida espiritual. É fundamental estar bem com Deus. E a cada passo que você vai vivendo, não se deixe levar pela melancolinha da idade, da velhice. Você pode ser um pai abençoado, que passe um legado para os seus filhos. É isso que eu quero dizer a você, que está ficando mais velho a cada dia. Prepare um legado. Talvez poucos, muitos não terão um bem para deixar como herança para os seus filhos. Mas deixe um legado de dignidade, de honestidade, de verdade, de sinceridade, de amor, de comunhão, de bons tratos, não é? Tratar a sua família bem, tratar a sua esposa bem, tratar a sua família bem, tratar os seus filhos bem. Tudo isso, esse legado vai te deixar também honrado, feliz, porque você pode produzir alguma coisa que os seus filhos possam dizer. Meu pai é homem de bem, é homem digno, honesto, correto, verdadeiro, sincero. Isso é um legado maravilhoso, que também vai aumentar os teus dias na terra, quando você anda corretamente. E vê uma vida desregrada, nos adoece, nos leva para a morte. Mas você quer chegar a 70 anos, é um tempo de bênção, de vitória, porque você viveu o suficiente para ver a sua geração de netos nascendo. É isso, gente. É preciso que você passe para a velhice com otimismo, porque se você é um crente, serve de Deus, você não tem uma preocupação em quando eu vou morrer. Não tem uma preocupação em como, em que situação estarei eu quando morrer. não é uma situação financeira, não é uma situação espiritual, bem com Deus. Você está bem com Deus? Não tem por que se preocupar com a velhice. A velhice é uma bênção de Deus. Eu vejo muitos idosos dizendo, se eu pudesse morrer logo, a velhice é uma bênção de Deus e está na Bíblia. Prolongar os dias na terra é coisa para quem é fiel e para quem é bom filho. Prolonga os dias na terra. Preste atenção, você que é jovem, seja bom filho se você quer prolongar os seus dias na terra. Então, a terceira idade deve ser vivida com plenitude, de acordo com a sabedoria. Ora, é uma coisa importante, meu irmão. Você vai chegar à terceira idade, construa sabedoria. Estude, exercite sua mente e construa conhecimento e sabedoria. A sabedoria é o grande segredo da vida. Você que vai chegar à terceira idade, quem chegar a 60 anos e se tornou um sábio, se tornou um insensato, ou insignificante. Mas quando você chega a 60 anos com sabedoria, você se torna reconhecido pelos seus filhos, seus conhecidos. Seu fulano, irmão fulano, um abenço. Ele sempre tem uma palavra de Deus para o meu coração. Abençoa a sua família, ora pela sua família. Jacó tem uma vida atrapalhada na juventude, mas Jacó terminou a vida de uma forma digníssima. Jacó, no dia de morrer, ele pôs a mão na cabeça de todos os teus 12 filhos e nos abençoou. Foi uma morte digna. Pensem no Abraão, Jacó. Mas eles morreram de forma digna. O legado o Abraão deixou. Que legado o Jacó deixou para a nação de Israel, que até hoje está aí. Que legado fantástico. Você pode deixar para uma geração de jovens que estão vivendo agora. Nós estamos vivendo nossa velhice com sabedoria, com prudência, com inteligência, com graça de Deus e com bênção de Deus para os outros. Uma velhice abençoando vidas, salvando vidas e abençoando os nossos netos, os nossos tataranetos, nossas gerações que deram sequência à nossa história. Pense na sua história. Irmão pastor, querido, vamos cuidar dos nossos velhos com amor, com carinho. Alguns levam muita... Não carregue mágoas, ressentimentos para a terceira idade. Não carregue amarguras do passado. Se livre delas. Se livre das amarguras do passado. Você precisa ter uma vida saudável, abençoada, debaixo da graça, protegida. Que o Senhor te guarde, te proteja. Se dê um tempo de velhice. Se chegar na velhice, alguns já chegaram. Que na tua velhice você tenha paz, alegria. E que nunca se torne improdutivo. Se não tiver mais condição de andar, você ajuda com as palavras, com a coisa que você escrever. Você sempre será útil. Não tem idosos inúteis. Os idosos sempre serão úteis porque eles passam um legado de sabedoria para as gerações seguintes. Nós vamos ver nossa velhice com calma, com amor, com produtividade, com sabedoria, com experiências. Porque a idade nos traz experiências ou traumáticas ou boas. Mas essas experiências servirão como base para a gente passar para as gerações seguintes que nós aprendemos, nós até aprendemos e aprendemos da vida. A vida é uma escola. E a terceira idade é a formatura dessa escola. Está se formando o tempo todo. Deus abençoe você. Que dê muita graça, muita sabedoria. Que tenhamos uma idade, na idade avançada. Sejamos produtivos espiritualmente, emocionalmente. Deixamos um legado para a geração seguinte. Um abraço. Você tem uma tarefa importante. Reconciliar as pessoas com Deus. Agora é a hora de se tornar um porta-voz da verdade. Hoje é sua chance de falar com palavras que as pessoas possam vir. É um dia para resgatar, redimir e falar sobre a justificação. Mas como falar? Como escolher as palavras certas? Como começar? Para cumprir esta missão vital e responder ao maior chamado, é preciso estar preparado. Vamos nos preparar juntos para cumprir o índice de Jesus. Sua vida só terá significado se você viver para que Cristo seja conhecido. Atenção região norte. Vem aí a 33ª Conferência de Escola Dominical em Porto Velho. O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De vinte a vinte e três de julho no Grande Templo da Assembleia de Deus em Tiradentes, Porto Velho. Para mais informações, ligue para vinte e um dois quatro zero meia sete três cinco dois ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia quatro cinco dois vinte e nove noventa. Trigésima terceira Conferência de Escola Dominical. Uma realização CPAD. A editora da Escola Dominical.